Fala galera, tudo bem com vocês meus queridos? Como é que vocês estão aí? Se iniciando mais uma gameplay galera, capítulo 8 aí pra vocês Aí tá o Nathan Drake e o seu irmão, o Sam Uma aventura aí na selva agora, tão na selva, nessa ilha aí Essa fase aqui galera, esse capítulo vai ser muito show tá? Muita aventura, muita ação, garanto pra vocês Tá bom meus queridos? Se vocês puderem se inscrever, deixar um likezinho aí Compartilhar ajuda muito galera Agradeço desde já, no fundo do coração, beleza? Vamos que vamos né? Parkour puro esse jogo Que eu vou morrer Ai rei E é isso aí galera, então fico aí com mais uma aventura então Capítulo 8 pra vocês, beleza? Um abraço, até o próximo capítulo, valeu Fui, tchau É a segunda maior sistema que eu já vi E qual foi a maior? Depois eu te conto Vem, vamos descer aqui Opa! Opa! Sam, vamos por aqui Merda! Merda! Ha 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 Certo Tudo certo? Tá, bem de boa Nossa, o que é tudo isso? Sam, dá uma olhada nessa miniatura Ah, parece uma rua da cidade Acha que eles construíram tudo isso? Com esses caras, não duvido de nada Sam, olha Acho que eles estavam planejando construir um parque temático, hein? Pirata-lândia Plantas Bem, marrons Sam, dá uma olhada Olha Símbolos de capitães piratas Todos ao redor do Avery Avery e Tio reunindo seus capitães Parece que estavam escrevendo um código de conduta Declaração de direitos piratas É o navio do Avery O Fancy É? Atacando Gunsway Foi assim que tudo começou Nathan, essa é a história da Fundação de Libertália O que é um aniversário? Agoraplace Tem um monte de material aqui, ferramentas, sementes. Ah, mantimentos. Deve estar tudo vencido. Hum. Vamos lá. Droga. O mesmo deve estar quebrado. Não, não, não. Temos que dar um jeito de entrar aí. Vamos levantar isso juntos, certo? Ok. Ok, vamos lá. Nossa, tinha que pensar. Pensa em todo aquele tesouro. Tô pensando mais é nas minhas costas. Merda. Nossa. Bom, acho que é mais um teste. É o que parece. Vamos ver para que serve isso. Vamos ver para que serve isso. Um, um, um... você é hepatizado com o mikä, é o que está fazendo. Vamos ver para que nós comeceis. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tchau, tchau. 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 Estranho. Bom, vamos ver. Ok, e pra onde agora? Nossa, tá lá a estátua perdida do Avery. Sabe, tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Você acha? Vamos ver o que ele guardou pra gente. Nossa, é uma descida enorme. Então, Nathan, pode falar a verdade. Como isso se compara? Quer dizer, com as suas outras aventuras. Pergunta de novo quando acabar. Não quebra, não quebra, não quebra! Não quebrou. Ótimo. Vem, pode descer. O barco tá lá embaixo. Você primeiro, Capitão. Ok. Ilha com estátua enorme do Avery à direita. Meus mãos estão tremendo. É, eu sei como é. É isso. Eu tô precisando de outro cigarro. Talvez um pouco depois. É isso. Parece que ele tá com uma luneta. Mas não tá usando. Talvez ele queira que a gente olhe. Toma essa, Ilha do Tesouro. E... Aí, vem. Certo. Ah, não, não, não. Não, faz as honras. Não, faz as honras. Eu insisto, vai. Ah, não. O quê? Lá vai! Tá certo, capitão. O que estamos vendo? Ali. Então, ilha grande, formato de crânio, e aí? Ilha grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertália? Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, não, não. Seus ok nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Aquele não é o Rafe? É, o que mais seria? Ah, merda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão se aproximando. O que é isso? 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 dessa praia. Sam! Sam, consegue me ouvir? Um vez mais adiante na costa. Ah, Sam, que droga, Sam! Um vez mais adiante na costa. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pra onde agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não! Nossa! Que refrescante! Olá! Olá! Você estava tentando subir ali? Com essas botas? Não, 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 não... Acho que não vai mais precisar disso. Tá funcionando. Tá funcionando. A CIDADE NO BRASIL É só dar alguns pulos e um pulo enorme Ah, merda E aí, tá vendo alguém? Acho que tem alguma coisa, se mexendo nas armas Mas essa floresta é densa, hein? Tudo se mexendo Não tô vendo nada Droga Tudo bem, meu sol Alarme falso Mas fiquem de olho Vamos lá Então quem foi que eles viram? Obrigado Obrigado Vamos ver Espera O que é aquilo? Tudo bem Será que ele parfense você vai FR творir? Falou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos criando Vamos lá Vamos lá O que foi isso? Nada aqui. O que foi isso? 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 A-ou. A-ou. O que foi isso? A-ou-vi-en! Tô lá atrás. A-ou-vi-en! A-ou mesmo por um segundo. Granada saindo! Lá vai a granada! 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 どんな canata! Espera aí. Sim, ele deve estar aqui. Nada. Espera aí. O que foi isso? Nada. Está tranquilo. 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 Ah, o que isso? Nossa, que coisa sombria. Parece que a tripulação do Bannis teve a mesma sorte que eu com esse tesouro. Não, 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 não! Ah, merda! Quase atirei na sua cabeça. Sam, você tá bem? É, nada me derruba. Que bom que você tá vivo, irmãozinho. Vamos? Temos um tesouro pra achar. Peraí, cara. O que a gente tá fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico. Tá. Então roubamos alguns do exército de Nadim. É, e tem mais isso. Vamos enfrentar um exército. É, mas a gente tá se saindo bem. A gente tá ilhado no meio do nada. A gente tava tentando chegar aqui. Lembra? Quando tínhamos um plano de fuga. Certo. Olha, me escuta. Uma sugestão louca. Vamos descer lá e garantir um dos botes do Rafe. Isso. Pode esperar. Quer saber o que a gente tá fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta. Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a libertária. Você viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não vi. É meio tarde pra começar a duvidar, se não acha? Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo. E acabamos sendo levados por essa fantasia. E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você. Eu vou vasculhar essa ilha inteira, se precisar, até encontrar esse tesouro. Agora, se você tá confuso com o que tá fazendo aqui, então você pode ir pra casa, amigo. Pera, pera, pera aí. Eu posso ir pra casa? Tá brincando? Tem ideia do que eu arrisquei pra te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei? Ok? Os últimos 15 anos da minha vida. É, não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. O que foi? O que foi? Minha nossa. Ainda quer ir pra casa? Vamos ver o que mais a gente acha. Passa bem. Passa bem. Passa bem. Olha isso. É um bom começo. Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Por aqui, Nathan. Sam, aqui em cima. Estou indo. Não tem ninguém? Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Espero que não caia na nossa cabeça.